A partir do ano de 1963, o cenário musical nunca mais seria o mesmo. Isso porque quatro garotos de Liverpool lançaram seu primeiro disco, que foi um sucesso absurdo. Era o começo da chamada Beatlemania. Além desse grande lançamento, tivemos ótimos discos de jazz, blues e country, e entre outros gêneros que ajudaram a moldar o rock e também que dominavam aquela época. E nesse vídeo, vamos viajar há mais de 60 anos atrás, e ver um resumo de como foi o ano de 1963, aqui no canal Flog Rock. Foi no ano de 1963 que teve a fundação da marca de carros Lamborghini. Começou lançando tratores e passou a fabricar carros de luxo. Um acontecimento que vale destacar aqui neste vídeo foi a morte de John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, foi assassinato no dia 22 de novembro. Até hoje existe diversas teorias sobre esse fato, e décadas depois inspirou o nome de uma certa banda de punk rock. Já no Brasil, além das tensões políticas da época e quase um monopólio do Santos Futebol Clube durante a década de 60, vale destacar o título mundial de basquete que o Brasil venceu. Na ocasião, a final foi contra a poderosa União Soviética, vencendo por 90 a 79 pontos no Rio de Janeiro. No início da década de 60, não tivemos tantos discos de estreia, e o gênero do rock estava apenas engatinhando, apesar de diversos lançamentos que ocorreram na década de 50. Na real, a partir do ano de 1963, a indústria fonográfica nunca mais seria a mesma, pois foi nesse ano que estreou o primeiro álbum dos Beatles, o Please, Please Me, que logo na estreia fez um grande e absoluto sucesso, e confesso pra vocês, é o meu álbum predileto dos besouros. Outro disco de estreia que consegui garimpar e merece a sua atenção foi lançado aqui no Brasil, que foi o do Tom Jobim, com o seu disco The Composite Desafinado Players. Por falar em música brasileira, vale mencionar os três álbuns lançados da intérprete Elisabeth Cardoso, sendo um deles compostas por músicas somente do Vinícius de Moraes. Só quem quiser pagar por mês, é o meu coração. Seu José vai ter mais amor, aprendeu que na mão... Ainda na música brasileira, um outro grande sucesso foi o de Roberto Carlos, com o seu disco Splish Splash. Um dos primeiros lançamentos dele naquela época, em que apostava mais na sonoridade rockabilly, inspirado, claro, no Elvis Presley. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Agora, sobre os demais destaques para esse vídeo, vou ter que citar muitos lançamentos de outros estilos, como jazz, blues e country, que foram estilos que ajudaram o rock a ser o que conhecemos hoje em dia. E também por conta da época. Naquela época, realmente, só existia mais esses estilos. Bom, e vamos começar com James Brown, com o seu maravilhoso disco Prisoner of Love. Disco incrível, muito bom, sério. Outro lançamento é da cantora Barbara Stringsend. Saudações galera, quem fala é Pablo Sato e vim interromper este vídeo para te perder um grande favor, que é a sua inscrição para este canal. Mais de 90% das visualizações de todos os nossos vídeos são de pessoas que não estão inscritas. Se chegou até aqui, eu sei que você está curtindo o nosso trabalho, então considerem se inscrever. Assim, incentiva a gente a continuar com este projeto. Enfim, conto muito com a sua ajuda. Agora sim, voltemos para o vídeo. Naquela época era comum bandas lançarem mais de um disco no mesmo ano, pois o conceito de álbum era novidade e os lançamentos eram mais em formato de EP, variando de 5 a 7 faixas. E entre esses lançamentos, temos os 3 álbuns lançados pelo grupo The Beat Boys. Naquela época também era comum cantores fazerem e lançarem discos juntos, com uma parceria, que foi o caso de John Contrany e o Duke Ellington. John Contrany também lançou outro disco com uma outra parceria, só que dessa vez com Johnny Hurtman. Bom, eu falei de Duke Ellington, então ele lançou um outro disco também, só que dessa vez foi um disco solo chamado Money Jungle e teve um certo destaque na época. O virtuoso pianista de jazz, o Thelenis Monk, lançou dois discos clássicos do gênero, o Chris Crawls e o Monkens Dream. Agora falando um pouquinho mais de rock, finalmente, né? Vou citar o segundo álbum de Bob Dylan. Em 2003, este disco foi listado na posição 97 entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos pela revista Rolling Stones. E no mesmo ano, os garotos de Liverpool lançaram seu segundo disco, o It The Beatles, para consolidar de vez seu nome na música. E na boa, vocês vão cansar de ouvir falar em Beatles da década de 60. E por último, como de ser esperado, não costumo listar discos de coletâneas ou ao vivo, mas vale dar um breve destaque aqui para o álbum Live Age The Apollo, de James Brown. Disco que compila basicamente os melhores hits da época. Então é isso, galera. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Foi um pouco curto por conta da pouca informação que temos no ano de 1963. Mas não se esqueça de conferir nossa playlist sobre o ano do rock. Já fizemos diversos vídeos, como os anos de 1980, 1991, 1977, 2001 e entre outros anos. Comente aqui embaixo qual ano você quer ver aqui no canal. E também, caso esqueci de algo neste vídeo, fique à vontade para comentar. Deixe seu like, pois isso ajuda demais. E novamente, peço a sua inscrição. Você não tem ideia o quanto isso ajuda o canal a crescer. E não custa nada, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Falou e até breve. Tchau. 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 Tchau.